Música Alô, boa tarde pra você, começa agora o programa Conexão RN na tela do povo potiguar Carnaval em Caicó 2016, cobertura TV União Mostra a turma aí do bloco Camburão da Alegria, olha só, muita gente bonita, muita gente legal Capitão Silvano, né, Capitão Silvano, era mais jovem, é capitão, viu, Capitão Silvano 14 anos, um dos idealizadores, eu acho que o idealizador aí do Camburão da Alegria em Caicó E aí, Silvano, o que é pra você mais um ano, 2016, Camburão da Alegria, todo animado Com essas charges, caricaturas que fazem também quem fez e quem faz o Camburão É, é um mesmo prazer a gente estar recebendo aqui mais uma vez a família policial militar Essa ideia que nasceu já há mais de uma década, quando a gente trabalhava aqui no batalhão em Caicó E o objetivo principal era justamente esse, reunir profissionais que durante o período carnavalesco Irão trabalhar, irão exercer suas atividades laborais Então nós tivemos essa ideia, juntamente com outros oficiais da Polícia Militar Como o Capitão Letivac, o próprio Capitão Lopes, Coronel Eliezer, que não está hoje aqui E está um pouco aduventado, não pôde participar da festa E alguns outros oficiais e praças também que tiveram essa ideia Então a ideia principal é essa, proporcionar lazer, carnaval Aqueles profissionais que nos dias do carnaval não podem fazer isso, porque eles estarão trabalhando Muito bem, e daqui a pouquinho o bloco do Magão vai fazer a festa nas ruas da cidade Exatamente, a gente está só esperando o nosso mestre, que é o Magão, com seu bloco Que vai puxar todo esse pessoal que está aqui esperando Sobre as charges aqui, a gente tem que agradecer ao trabalho do policial militar Davidson Que trabalha no Sexto BPM, aqui em Caicó Um grande artista que nos presenteou com essa ideia brilhante E caracterizou aqui alguns policiais, os mais antigos que participam desse bloco Então está aí, olha só, cadê você aqui? Cadê você? Olha só onde ele está aqui, cabelo branco É ele, viu gente? Está aí, obrigado Capitão Silvano, um abraço para você Nos assiste pela TV Acabo de Curras Novos, Cabo Telecom Natal Mostro lá, estamos pela TCM Então está aí, manda um abraço aí para os carros coenços Os assiste e estão vindo para cá, também para Caicó Exatamente, Caicó está da acolhedora, que recebe bem todos os visitantes que por aqui chegam Esse ano promete ser realmente um dos maiores carnavais dos últimos tempos Sejam todos bem-vindos, vamos brincar com responsabilidade e segurança Obrigado para você, Camburão da Alegria Intervalo, volto já já para você Já continuamos batendo papo com essa turma boa Aqui do Camburão da Alegria Nesse Carnaval 2016 Sempre em nome, olha só com a gente Posto Boa Vista, quer bastante ser seu carro com qualidade? Posto Boa Vista, em Caicó Ainda, Pousada Jardim Quer se hospedar aqui em Caicó com qualidade? Então, fala da Pousada Jardim Está o telefone aí embaixo da Pousada Jardim Aqui em Caicó, para você se hospedar com tranquilidade no Carnaval E ainda, é do Tram Centro de Formação de Condutores Está aí com a gente também Cobertura do Carnaval 2016 É aqui, na sua TV União E blog cardososilva.com.br Volto já! O Posto Boa Vista, em Caicó Oferece combustíveis de qualidade 24 horas E atendendo de forma muito especial Abasteça seu carro no Posto Boa Vista, em Caicó Localizado na Rua Doutor Rui Maris 1259, Bairro de Boa Passagem, em Caicó Informações de fone 843417-3793 Posto Boa Vista Organização Francisco Ramos Alves A EduTran, em Caicó É o Centro de Formação de Condutores e Veículos Com ótimo índice de aprovação e credenciado pelo DETRAN Não perca tempo e venha hoje mesmo para a EduTran, em Caicó Informações no fone 843417-1300 Quer se hospedar com qualidade e bom gosto em Caicó? O nome certo é a Pousada Jardim Oferecendo 34 apartamentos confortáveis e todos climatizados para você e sua família A Pousada Jardim em Caicó oferece café da manhã e internet grátis Então não perca tempo e se hospede neste Carnaval Em uma pousada agradável com ótima localização Pousada Jardim Localizada no Posto Santa Cruz, no bairro Barra Nova, em Caicó Informações nos fones 843417-5190 Ou 99927-8427 Beleza, voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo portuguai, Carnaval em Caicó E você assistindo pela TV União Nosso lado o capitão Alexandre, capelão Alexandre Padre Alexandre, mais uma pessoa descontraída É uma pessoa alegre, está no meio do povo O povo gosta dele E é por isso que ele vai ser o repórter agora Microfone, topa essa agora? Vamos lá Vamos lá então, segura embaixo Vou ensinar para ver como é que é repórter Segura aqui embaixo Fica à vontade Boa tarde a todos Nós estamos aqui na preparação Para o camburão da alegria sair Faz 14 anos que nós estamos Saindo, idealizando e fazendo acontecer Essa parte social da polícia militar Em nossa cidade O major Silvano, o coronel Silvano falou Foi idealizador Eu continuo essa história Mas tem outras pessoas que nos ajudam A gente organizar esse momento social da polícia militar Por isso que eu convido você a me acompanhar aqui Para eu entrevistar algum desses personagens Importante da nossa cidade Aqui nós estamos caminhando Vamos entrevistar agora o major Costa O major Costa que chegou comigo na época de polícia em Caicó Ele me ajudou a organizar sempre como comandante E agora está aqui com sua esposa Sandra Festejando o camburão Major, depois de tantos anos Como é que o senhor vê o camburão da alegria Sair festejando o carnaval em Caicó? É o maior orgulho que eu tenho A cidade de Caicó nunca pode deixar de existir o carnaval O carnaval é importante Traz renda para a cidade, como eu sempre digo E alegria para o povo Então o camburão da alegria No estado do Rio Grande do Norte é o único É o único que a polícia participa Em todo o estado do Rio Grande do Norte Esse aqui em Caicó E a gente não pode deixar cair isso nunca Muito obrigado Bajor Vamos agora conversar um pouco Com o capitão Likivak Ele que chegou aqui com o aspirante E saiu com o primeiro tenente E hoje a capitão da capital do estado E conhece um pouco dessa realidade aqui Da nossa cidade E brincou muito tempo o camburão E hoje vem de Natal Para fazer acontecer esse momento Capitão Vindo de Natal direto Deixando a capital para o interior Vem ver o que em Caicó, capitão? Boa tarde a todos É um prazer imenso sempre Quando a gente vem aqui a Caicó E a velha frase que eu sempre disse Aquele que bebe da água do Itãs Nunca vai deixar de ser filho de Caicó Então Mesmo na distância de corpo, de mente Mas o espírito nosso sempre está aqui E mais do que nunca Hoje prestigiando mais uma vez O camburão da alegria Que pelas mãos Primeiramente de Deus Que Deus proporcionou Essa alegria toda ao povo de Caicó E aos companheiros da polícia militar Sediados aqui na cidade E também pelas mãos do Do padre Lopes E do coronel Silvano Que deram origem ao bloco Então mais uma vez Sempre que a gente tiver disposição Tempo A gente vai estar aqui A gente faz como a velha frase do comercial Vem para Caicó você também Então vem assistir esse clima De carnaval que a gente só tem aqui no estado Só aqui em Caicó Parabéns mais uma vez É um prazer imenso E quantas vezes mais Deus nos der força E disponibilidade A gente vai estar aqui Agradecemos ao capitão Likivak E Vereador Lobão Que sempre está próximo da polícia É um vereador que sempre está ao nosso lado Como vê 14 anos de De camburão da alegria Excelência Primeiro eu quero parabenizar Ao major Silvano E a sua pessoa Que Idealizaram Começaram essa grande festa E hoje continua Muita gente dizia que ia se acabar E vocês Continuam dando essa força Eu sempre venho acompanhando O camburão Não só o camburão Mas também a polícia Eu estou aqui para brincar Eu sou Gosto de carnaval Gosto de carnaval no camburão Magão Hoje o treme treme E eu quero aqui a alegria E tomar muita cachaça Que é o melhor para a rede Parabéns padre Padre não Meu capitão Hoje aqui o senhor não é padre O senhor é capitão Eu estou dentro de parte dessa peruca Um beijo Um abraço Um abraço a todos Agradecemos ao Mariano Lobão E vamos conversar um pouco Com o tenente Winston Winston que é de ação Mas trabalha conosco aqui Na nossa cidade Há vários anos E tem que se acostumar Com o nosso estilo de trabalho Aliás Ele já é policial Há vários tempos Já conhece Mas não conhecia A nossa cultura Aqui em Caicó Por isso vai dizer Como é que ele vê O camburão acontecer Em nossa cidade Boa tarde Olha Eu fiquei Deveras feliz Quando eu vim trabalhar Em Caicó E pude perceber Esse estilo Como o capitão falou É um local diferenciado Nós não vemos Eu que vim da capital A gente não vê Essa confraternização De uma maneira Tão grande Tão evidente Então Faz três anos E alguns meses Que eu estou aqui Na cidade E gosto De trabalhar aqui E fico feliz Por participar E integrar Essa família Do camburão Do camburão Muito obrigado Vamos ter agora Um minuto de intervalo Voltamos Daqui a pouco O Posto Boa Vista Em Caicó Oferece combustíveis De qualidade 24 horas E atendendo De forma muito especial Abasteça seu carro No Posto Boa Vista Em Caicó Localizado Na rua Doutor Rui Maris 1259 Bairro de Boa Passagem Em Caicó Informações Do fone 843417 3793 Posto Boa Vista Organização Francisco Ramos Alves A Edutran Em Caicó É o centro De formação De condutores E veículos Com ótimo índice De aprovação E credenciado E credenciado pelo Detran Não perca tempo E venha hoje mesmo Para a Edutran Em Caicó Em Caicó Informações No fone 843417 1300 Quer se hospedar Quer se hospedar com qualidade Bom gosto em Caicó O nome certo É a Pousada Jardim Oferecendo 34 apartamentos Comfortáveis E todos climatizados Para você E sua família A Pousada Jardim Em Caicó Oferece Café da Manhã E internet grátis Então não perca tempo E se hospede Neste carnaval Em uma pousada Agradável Com ótima localização Pousada Jardim Localizada no Posto Santa Cruz O bairro Barra Nova Em Caicó Informações Os fones 843417 5190 Ou 99927 8427 Muito bem Voltamos com o nosso programa Conexão Rien Olha E vai ser um repórter O padre Alexandre Viu Deu um recado bacana Entrevistou o pessoal Parabéns É o capelão Padre Alexandre Que foi repórter por um minuto Dentro do nosso programa Conexão Rien Essa equipe aqui É a equipe 1290 Vai fazer um show De cobertura No carnaval Também aqui em Caicó E você que nos assiste Pela TV Acaba De Corras Novos Natal Pode acompanhar No site Rádio Caicó 1290 E ouvir tudo Pela internet também F Silva Tem história É um dos grandes comunicadores Do Rio Grande do Norte Com passagens em vários veículos De comunicação do Estado Eu tenho o prazer Trabalhar com ele Na equipe 1290 Aqui em Caicó E F Silva Mostra só o nosso carro Vem cá Rapidinho aqui A nossa unidade móvel Toda prontinha Para fazer um grande carnaval Trabalhar com a gente E F Silva Mais um carnaval 2016 Chovendo Proporciona Um momento de alegria Não é isso? É verdade Cardoso Um abraço para você Para todos que estão nos assistindo Carnaval de Caicó Maior do Estado Interior do Estado Sempre é proporcional De os visitantes Os turistas E o caicóense Que sabe fazer o carnaval E hoje Não seria diferente A TV Leão O seu programa Que é sempre líder De audiência E está acompanhando O camburão da alegria O camburão da folia Que é formado por policiais Desde o ano de 2003 Que um grupo de policiais Através do Coronel Silvano Do Capitão Alexandre Lopes Resolveram colocar O bloco na rua E aí já são 14 anos De muita festa E o carnaval de Caicó Cardoso E para você que nos assiste É um carnaval Feito de muita paz De muito amor E de muita alegria Esse ano nós não vamos ter Carnaval em Macau Em outras cidades De grande porte do Estado Então todo mundo Está vindo para Caicó E começando hoje E terminando Na quarta-feira De cinza Novamente com o camburão Da alegria Fechando o carnaval Com o bloco do Magão E todas as informações Os ouvintes Internautas Terão a oportunidade De acompanhar Pela Rádio Caicó Ah, com certeza A Rádio Caicó É pioneira em transmissão É pioneira em cobertura Em tudo que faz Nos grandes eventos Inclusive na festa de Santana Festa de final de ano E também no carnaval E ter você também Participando na nossa equipe É um privilégio Grandes profissionais Estão aqui Glaucia Lima Jornalista Glaucia Lima O Sidley Silva Cardoso Silva Minha pessoa E sou o F Silva Uma grande equipe De repórteres Montada Já essa equipe Para dar total cobertura Ao carnaval Setor policial Hospitalar No trânsito Nos clubes Não só em Caicó Como também Jardim de Piranhas Que vai ter carnaval E a nossa equipe Está prontinha A equipe da Rádio Caicó AM 1290 Você pode acessar O nosso site Radiocaicó.com Vai ouvir Todas as transmissões As coberturas Afinal de contas Quem vai ganhar É o Fulião Quem vai ganhar É o ouvinte do Celidó E por que não dizer Do Brasil e do mundo Obrigado É o F Silva Cariense Mas que mora em Caicó Repórter da Rádio Caicó 1890 Já já tem o Camarão Da Alegria Saindo junto Com o Bloco do Magão Fazendo a festa Para você Rapidinho volto Com muito mais Aqui no Conexão REN O posto Boa Vista Em Caicó Oferece combustíveis De qualidade 24 horas E atendendo De forma muito especial Abasteça seu carro No posto Boa Vista Em Caicó Localizado Na Rua do Torrui Maris 1259 Bairro de Boa Passagem Em Caicó Informações Fone 843417 3793 Posto Boa Vista Organização Francisco Ramos Alves A EduTran Em Caicó É o centro De formação De condutores E veículos Com ótimo índice De aprovação E credenciado Pelo Detran Não perca tempo E venha hoje mesmo Para a EduTran Em Caicó Informações Mais o fone 843417 1300 Quer se hospedar com qualidade Bom gosto em Caicó O nome certo É a Pousada Jardim Oferecendo 34 apartamentos confortáveis E todos climatizados Para você e sua família A Pousada Jardim em Caicó Oferece café da manhã E internet grátis Então não perca tempo E se hospede neste carnaval E se hospede neste carnaval Em uma pousada agradável Com ótima localização Pousada Jardim Localizada no Posto Santa Cruz O bairro Barra Nova Em Caicó Informações nos fones 843417 5190 Ou 99927 8427 Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Carnaval em Caicó Festa, alegria E olha só Camborão da alegria Mostra o pessoal ali Mostra aquele pessoal lá Olha só Mostra lá o pessoal O pessoal aqui Fazendo a festa Olha quanta gente aqui E daqui a pouquinho Vai sair aí No Camborão da alegria Edilson aqui Foi vereador Lá em Timbaúba Hoje mora em Caicó E aí pra você O que é o Carnaval de Caicó Cardoso O Carnaval de Caicó Com certeza É um carnaval O melhor Do Rio Grande do Norte Não tem dúvida Esse carnaval Vai marcar Principalmente Que não tem Outros carnavals Na cidade Que é conhecido Carnaval Que é tradição Como de Macau De Mossoró E é isso aí Hoje aqui Nós estamos aqui Nessa confraternização Aqui da polícia militar Que é todo ano Sai aqui a quarta-feira Que é o Camborão da alegria Começa na quarta-feira E em seguida Na outra quarta-feira Decida e encerra E quero parabenizar Todo que faz parte Dessa gloriosa polícia militar Que aqui é brilhantando E dando segurança Que vai dar segurança O Carnaval de Caicó E quero agradecer também A TV União Que está aqui Marcando presença Através de meu amigo Cardoso Silva Obrigado É isso pra você Deixa eu fazer uma retificação Falei agora a pouco Capitão Silva Neto O homem é coronel Agora viu Coronel Coronel Silva Neto Não Coronel Silvano Silvano Perdão Estou todo enrolado Coronel Silvano E não Capitão Que eu falei agora É outra coisa Cardoso Eu tenho que agradecer Isso aqui Fazer um agradecimento O coronel Silvano Ele que foi É o Afritiando Isso aqui E agradecer também O padre O capitão Lopes O padre O padre Alexandre Que está comandando Isso aqui Então parabéns A todos que organizam O Camburão da Alegria Obrigado Adelio Vem pra cá Valeu Adelio Vem pra cá Pessoal por aqui Aloysio Policial militar Das antigas Está aí com a gente também Meu amigo Também policial militar Aqui de Caicó Joaquim Rapaz Joaquim Rapaz Todão branco E já o Simar Que comprou essa camiseta Já com a bola Já com a bola dentro E aí o Simar Pra você O que é o Carnaval de Caicó Carnaval de Caicó É muita saúde Muita amizade Com muitos amigos Que a gente recebe de fora Carnaval hoje O Camburão da Polícia É só isso É muitas amizades Que a gente hoje Estamos aqui Todos os amigos Policiais militar Como não só os policiais militar Como os de outras pessoas Que estão aqui Que faz parte de outra refação Mas estão aqui com os policiais Que também vão trabalhar o Carnaval Obrigado Joaquim Obrigado Joaquim Sucesso pra vocês Obrigado pra vocês também Valeu Esse cara aqui Vem cá por favor Esse cara aqui Vem cá Olha só Esse aqui É o cara que idealizou Essa arte aqui Seu nome? Davidson Soldado? Soldado Davidson Davidson E aí Davidson Davidson O cara que idealizou A camiseta Do Camburão da Alegria Davidson O que é pra você Ter esse idealizador E ver tantas camisas Com a sua arte estampada? Foi um bom Uma Uma boa iniciativa Você perguntar Porque eu vi Que no Carnaval do Caicó Um dia O pessoal saia com a minha arte Sempre no dia do Camburão Quem fazia arte era eu E eu decidi Esse ano Fazer uma coisa Melhor do que o ano passado Porque o ano passado Nós já tivemos Um contexto histórico Nós falamos sobre Os momentos históricos Que aconteceram No Carnaval do Caicó Como Alguns lugares Como Vila do Príncipe Locais como Iate Como Cap E esse ano Eu trouxe Eu trouxe algo diferente Eu trouxe Os personagens Dessa folia Eu trouxe O pessoal Que brinca No Camburão da Alegria Fez sozinho Essa arte? Foi só você mesmo? Foi só Eu fiz sozinho Eu Todo Eu faço desenho No grafite Passo pro computador Arte finalizo E dou os retoques finais Mas antes de ser soldado A polícia Era artista Desenhista Trabalava com arte? Eu sempre desenhei Desde quando eu era pequeno Eu desenhava algumas coisinhas E aí fui aprendendo Fui aprendendo Hoje em dia Eu dou minhas cacetadas Muito bem Você vai ficar sabendo agora Que esse repórter Já foi chargista Do jornal de Mossoró O Mossoróense E também O Gazeta do Oeste Mossoró Massa Massa Legal Não salve não É Também antes de fazer rádio Eu também fazia charge Sobre diversos assuntos Geralmente da política Brasileira O Collor O Lula Foi bastante desenhado Por a gente Pela equipe nossa Enfim Vários assuntos E eu quero lhe parabenizar Por ter na veia também Tem uma frase Que eu nunca esqueço Que diz que a arte É fazer riscos Superando os riscos Então assim Eu parabenizo você por isso Eu agradeço demais Agradeço demais Muito boa a cobertura De vocês aqui No Cambrão da Alegria Que esse ano Na minha opinião Foi um sucesso A concentração Está muito bacana Tem muita gente E o pessoal Veio mesmo Para curtir Foi muito bacana Esse ano Obrigado Davison Parabéns para você Obrigado Eu que agradeço Valeu Davison O cara que pintou As camisetas Do Cambrão da Alegria Neste Carnaval 2016 O programa está ficando por aqui Grande abraço para vocês Fiquem com algumas imagens Dessa festa maravilhosa Carnaval 2016 É aqui Na TV União No blog cardososilva.com.br Grande abraço Fique ligado 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 Fique ligado